Me pega então, caralho! Bota aqui... Vai, vai, vai! Como vai? The fuck go? Ou, ou, vamos fazer de Amarok a corrida, mano? De Amarok? É? Eu tô maluco, cara. Por que eu tô maluco? Cabe todo mundo, cara. Quantos aí? Dois. Com esse aqui, três. O que tá lá dentro, quatro. Com vocês dois, seis, mano. Quem vai ser o piloto? Eu, obviamente. Ai, caralho. O cara se... Opa! Tudo bem aí? Isso aqui ficou, hein? Ficou. Tá bem, não. Tá bem, não. Gabi, um dia de ADN. Sabe qual é o nome disso aí, mano? Caralho! Energético com Dorflex, velho. Eu vou cantar a palinha, mano. Canta. Falei que eu fiz a pena dos dois lá atrás. O GPS vai atualizando aqui. Bora, bora. Sobe que o tempo tá contando. Bora, boa. Sobe que o tempo tá contando. Boa. Eu tenho uns pensamentos bem aleatórios. Inclusive, eu criei a teoria do coco, mano. Por que que o coco tem água dentro se ele é fechado? Sim, sim. Eu acho que eu descobri o segredo, mano. Dentro do coco é tudo preto. Eu acredito que dentro do coco é o multivésio. Nesse exato momento a gente pode estar dentro do coco e não sabe. Sacou? Caralho, vocês vão fazer caixinha mesmo. É o rei que vai pegar lá agora. É o rei que vai pegar. O rei, é tua vez, mano. Tá lá, o rei, tá lá. Vem, vem, vem. Coi, 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 rei. Entrando em sete. Sério? Caralho. Calma aí. Vou te ajudar. São seis. São seis indivíduos. Ô, Gado. Você sabe o que eu e o Xiririca tem em comum, mano? Fala. Nós dois é analfabeto. O que é isso agora? Meu Deus. Nossa senhora. Lançou a Agatha Fox aí, viu? Ai, ai. Tá tranquilo. Pior que vai ter que serra ali mesmo. Mano, se você puder ficar na minha bunda aí. Que isso, cara? O que? Tem um cara me comendo aqui, velho. O que? Vou virar, a gente aplica. Faz isso não, mano. Porque esses alunos aí é tudo inocente. Se eu fosse policial, eu já tinha mesmo. É agora, hein, mano. É agora, hein. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo, mano. Eles vão dar QTA. Não vamos, mano. Não vamos, não vamos. Ou sim, não passa aqui. Nossa, essa foi... Mano, essa aqui foi, ó. Me senti agora no... Como é que é o nome daquele programa? Rally dos Sertões. Ó, o Steve veio, viu? Ih, veio. Ele veio, ele passou. Caralhenta. Mano, mas... Ai, cara. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fala, você tá aí dentro. Ó, o carro voltou, velho. Mano, vai tomar no cu. Tamo fodido, mano. O Rally nosso vai ter que ser no Monte Chile, velho. Quantos caras tem atrás da gente, mano? Mano, tem... Meu Deus. Não, vem mais uma. Puta merda. Relaxa, relaxa. Calma. Calma. Meu Deus do céu, cara. Ai, Gabi, cuidado, mano. Pela estrada fora. Cuidado. A gente vem trabalhando aqui na bandeira. Ele vai guiçar, mano. Cuidado que ele é nojento. Ele vai perder, mano. Meu amor de Deus. Vamos, relaxa. Gabi, você tem que ser um pouco mais pessimista, mano. Sim, sim, sim. Tem que ser um pouco mais pessimista. Maravilha. Ele falou alguma coisa. Se frear, eu vou fazer o quê? Ai, ai, ai. Gabi! Não, fica tranquilo. Que pariu. Ele inventa um novo também. Não, negativo. Isso aqui é um caminho, porra. Um caminho de água, cara. Porra, caminho de água? Tu é do fiscal de fluvial agora? Porra. 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 Quem é aquela da... Negativo. Negativo. Essa ponte aqui é uso restrito dos... Aqui dá um anos. Aqui dá um anos. Você não pode passar, não. Aqui dá um anos. Aqui é distrito particular. Distrito particular. Olha o capeta falando aqui no favorito. Segura. Ai, 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 ai. Segura aí, segura aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Eita. Meus amigos, amigos. Não, um sumiu. Amigo, amigo. Sobe, amigo. Sobe, amigo. Sobe, amigo. Voltão pra estrada. Se liga, se liga. Eu vou parar na moita. Vai todo mundo sair do carro. Todo mundo sai do carro. Cada um corre pro lado. Não tem energético, não. Não. Nossa, cadê ele? Nossa, onde que ele está, galera? Eu não sei. Só de vocês aí, rapaziada. Eu vou atirar na moita. 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 Vai atirar. Pô, por que vocês vão descer? Você tem que descer e correr todo mundo, cara. Ah, eu que idiota. Ô, rei, ô, rei. Aqui tem um ponto de bagulho, não tem? Um ponto de bagulho tem. É, tem, tem. Tem que sair daqui, tá. Sai daqui. O que que é um ponto de bagulho, mano? Não, não, não. É literalmente um ponto de bagulho. Cai em pé. Não, calma, calma. Todo mundo aqui vai descer. Se você tiver que atirar em alguém, atira na tartaruga. Atira na tartaruga. Leva a tartaruga. Pode levar. Desce, tartaruga. Desce, tartaruga. Bora, tartaruga. Bora. Cada um pro lado. Cada um pro lado. Corre, corre. Por que que você veio em mim, cara? Sai de mim, filho do moleque puta. Ai, ai, ai. Por que que você veio lá? Os outros correram. Por que que você veio em mim, cara? Ah, não, cara. Roubaram tua moto. Ah, não. Roubaram minha moto mesmo. Ah, não, cara. Como é que você... Pode ir parando aí, meu querido. Opa, tô passeando aqui, Steve. Fazendo um alpinismo. Não, não, não. Negativo. Alpinismo aqui. Desce, desce. Eu vou te pegar aquela cintura. Eu vou te levar lá pra baixo. Não, não, não. Tô fazendo um alpinismo aqui, mano. Aparatei na... Caralho, ele ali, Steve. Steve, pega ele, pega ele, Steve. Dá tenzer, tenzer nele, hein. Steve, o cara contou a moto aí, Steve. Não. Que isso, cara? A moto, a moto. Ó, eu vou te dar um choque. Você vai cair lá embaixo. Não, tu não faz isso, não, Steve. Tô falando do seu bem. Então, para aí. Tô, tô fazendo... Machucando a canela aqui. Não, Steve. Tu vai acabar se machucando com isso aí, né? Não, não, não. Não vai se machucar. Tu não sabe usar isso, não, Steve. O que vai cair é você, meu brother. Tô de boa. Aí, tá falando? Não, não. Não, você deveria me desalgemar aqui, Steve. É que esse lugar é um axil, mano. Não, não ia ser. Olha quem tá ali em cima ali, ó. Tem que pegar. Ele tava junto num carro. Pega ele, pega ele. Vou pegar, vou pegar ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pô, vou pegar. Caralho, bandido. Bandido, né, seu Coruja? Bandido, bandido. Coruja, você acredita que ele tava dentro do Amarok, seu Coruja? Sério isso? Ele tava... Meu amigo do céu. Ele vai cair. Não vou, pô. Conheça a montanha aqui com a bola na minha mão. Nossa, ele é mais doido. Nossa, ele sumiu. Ele sumiu. Pode me soltar já, Steve. Tá tranquilo. Opa, muito obrigado. Ô, muita luta pra vocês. Sabe o que é mais legal, mano? Que a garagem tá ali embaixo e eu tô falando aqui. Valeu. Não, 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 não. Não vai. Ih, já não pega nem mais, mano. Desiste. Ih, desiste. Já era, moedão. Já era, já era. Não tem nem mais gente. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, doidão. Ih. Ih, ih, ih. Olha eles vindo atrás de mim, mano. Fudeu. Caralho, fudeu. É pior que ele tá vindo pranchante, velho. Eles vão passar tudo por mim, ó. Eles me procurando, eles me procurando, eles me procurando. Ha, 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 ha. Bora, 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 bora. Pegar meu carro aqui. Bora, 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 bora. Todo mundo fugiu? Não tem a plaquinha, eu não consegui colocar o plaquinha. Caralho, eu só perdi meu celular e meu rádio. Vai, trouxa. Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? O cara tá brincando mesmo, véi. Fudeu. Fudeu mesmo. Fudeu mesmo. Sem pitch, sem pitch. Que isso, cara? Caralho. Eu te dei essa lá, que chate, a nossa hora da mão. Bateu os dois. Meu Deus, eles são muito burros, velho. Já era, já era, já era. Não, calma. Tem um pneu furado só. Não, tem 12 pneus furados. Tem um só, tem um só. Pra mim tem um. Um já foi enguiçado já. Um já foi enguiçado. O outro agora foi. Uau, filho da puta. Vai dar pitch na mãe. Vai, 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 vai. Depois de duas semanas tentando ser presos, finalmente aconteceu. É na gente isso? É na gente, não é? Não. Caralho. Caralho. Calma aí, calma. Levanta a mão. Caralho, meu irmão. Oi. Tocorra. Eu não consegui te chutar, cara. Que eu ia cair, velho. Não deu muita sorte, eu não te chutei, cara. O que eu posso te ajudar? Minha terceira dose de antitetânica, doutora. Dois quilogramas. Então, eu tava soltando o pico, eu pisei no pré-go, tá ligado? Ai, eu tô tomando minha terceira dose agora. Quero dizer que eu vou ficar na indicação. Doutora, vai pro carro que eu não gosto de injeção. Vai ser bem devagar, vai ser bem tranquilo. Ah, tá bom. O céu está nublado, cara. Não amou essa injeção, doutora? Hum, 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 hum. Com licença, deixa eu te preparar aqui. Ai, continho, meu jovem, doeu. Seu corpo é carnudo. Tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar. Tem que acertar. Não, não, não. A próxima tenta fugir de Ferrari, eu acho que é melhor do que aquela maroca, viu? Ah, moleque. Ah, moleque, vai botar a porra do produto nesse cabelo pra ver se cresce, porra? De conversinha. Calma aí, falei. Cabelo branco. Nem fudendo. Como assim, cara? Como assim? Esse moleque tá batutado. Nem fudendo, cara. Nem fudendo, cara. Batutado, mano. Vocês deixaram a cela aberta, cara. Edu, na moral, vou prender logo. Me prende logo. Calma aí.